Para falar sobre eleições, o jogo político continua movimentado. A gente recebe o repórter João Vitor Rocha, que nos conta agora sobre as avaliações que os líderes partidários estão fazendo justamente da eleição aqui em São Paulo. Muita coisa ainda a ser decidida, não é, João? Muita coisa, viu, Tiago? Muita coisa ainda incerta. Principalmente em relação às campanhas de Fernando Haddad e Rodrigo Garcia. Eu conversei com pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e a avaliação da campanha que me fizeram foi o seguinte. O nome mais difícil de bater no segundo turno é Rodrigo Garcia, se comparado com Tarcísio de Freitas. Mas o PT quer disputar o segundo turno contra Rodrigo Garcia por alguns fatores. Primeiro, porque se Tarcísio de Freitas estiver no segundo turno contra Fernando Haddad, isso significa que o presidente Bolsonaro cresceu o número de votos aqui em São Paulo e o objetivo do PT é lá em cima, é o plano nacional, é a eleição de Lula. Então, o objetivo não é deixar crescer a campanha de Tarcísio de Freitas. E por que eles avaliam que Rodrigo Garcia é o nome mais difícil de competir com Fernando Haddad? Por algumas razões. Primeiro, porque Rodrigo Garcia é o atual governador, tem a máquina pública inteira na mão, vem despejando muito dinheiro nas prefeituras aqui de São Paulo, do interior do estado. E o segundo fator, por conta do 45, é um tucano, o PSDB é o berço dele aqui em São Paulo. A gente sabe que são mais de duas décadas comandando o estado de São Paulo. Então, ter um enfrentamento contra o PSDB no segundo turno é sempre muito complicado. Mas mesmo sendo uma disputa mais difícil, o PT aqui em São Paulo na campanha de Haddad quer que seja disputada contra Rodrigo Garcia para não deixar Tarcísio de Freitas crescer e, por consequência, o presidente Bolsonaro. Já em relação à campanha de Rodrigo Garcia, eu conversei com pessoas ligadas a ele e ao PSDB e me fizeram a seguinte avaliação. Ele quer o União Brasil ao seu lado nessa chapa ao Senado. O favorito é que seja do União Brasil. E aquela decisão de ontem do TRE em relação a Sérgio Moro facilita essa negociação. Porque Rodrigo Garcia não queria que o nome do União Brasil fosse o de Sérgio Moro, por algumas razões. O primeiro motivo seria justamente porque Rodrigo Garcia usa o discurso contra Tarcísio de Freitas pelo fato dele não ser aqui de São Paulo. Se você for perceber, toda a campanha de Rodrigo Garcia nas redes sociais, na propaganda política na TV e na rádio é baseada no fato dele ser paulista, dele ser um homem trabalhador aqui de São Paulo, ter características da população aqui de São Paulo. Ter Sérgio Moro na sua chapa atrapalharia essa argumentação justamente contra Tarcísio pelo fato exatamente do que o TRE falou no dia de ontem, que o Sérgio Moro não teria esse vínculo. Essa saída de Sérgio Moro da disputa faz com que abra espaço para um outro nome do União Brasil fazer essa chapa com o Rodrigo Garcia. E Garcia já falou ao longo da última semana que quer esse apoio do União Brasil. É o maior partido da sua composição. Ele já falou isso semana passada. O nome que surge, que estava rivalizando, segundo pessoas do União Brasil com quem eu conversei, com Sérgio Moro internamente, é de Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, vice-presidente do partido em São Paulo, ex-integrante do DEM até o ano passado, mesmo partido de Rodrigo Garcia, com quem Garcia tem uma relação muito boa, Thiago e Adriana.